Olá, o É Notícia entrevista hoje o ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Celso Amorim. Diplomata de carreira, Amorim foi o grande mentor da política externa dos governos petistas. Ocupou o cargo de chanceler pela primeira vez ainda no governo Itamar Franco. Foi representante brasileiro na ONU no governo Fernando Henrique Cardoso e ministro da defesa no primeiro mandato de Dilma Rousseff. Boa noite, seja muito bem-vindo, embaixador. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer, meu. Boa noite. O senhor foi uma espécie de homem de todos os presidentes. O senhor teve participação importante nos últimos quatro governos, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. O senhor é esse homem de todos os presidentes? Não sei, eu sou diplomata de carreira, né? Então, eu não sou um político eleito, nunca fui eleito, nada, eu sempre tive apenas um voto, que era o voto dos presidentes que acreditaram em mim. E tive uma grande escola, que foi o Itamaraty, a possibilidade de viver no exterior, onde eu aprendi, inclusive, a importância do Brasil. Nunca vi o Brasil como pequeno. Sempre vi o Brasil como grande. Grande. E essa é justamente a minha próxima pergunta, embaixador. Como o senhor descreveria a inserção do Brasil no cenário mundial, nesses últimos 20 anos, em que o senhor teve uma participação ativa na vida pública e diplomática brasileira? E qual foi a importância de cada um desses governantes com quem o senhor trabalhou? Bom, eu sempre costumo dizer que o Brasil cresceu muito no plano internacional, na medida em que foi superando os seus déficits. Primeiro, era o déficit democrático, porque era o governo militar. Depois, foi o déficit, digamos, da estabilidade econômica, que foi superada no governo de Tamar Franco, obviamente consolidada no governo do Fernando Henrique. E o maior déficit de todos, a grande chaga brasileira, que é a desigualdade, que só começou a ser atacada de fato, não vou dizer que antes não tenha havido programa, no governo Lula. Então, isso se refletiu, o Brasil era um país em permanente ascensão, o que talvez tenha inspirado até as minhas posições políticas. Agora, em termos de política externa, me orgulho muito ter pertencido ao governo, mais diretamente do Tamar Franco, fui embaixador também, como você disse, no governo do Fernando Henrique, não só na ONU, mas no AMC também, em Londres, em lugares importantes. Mas, evidentemente, a grande mudança na política externa, eu pelo menos sinto, que ocorreu no governo do presidente Lula, em virtude, eu acho, dessa autoconfiança que o Brasil ganhou internamente. De certa maneira, nós, na prática, precedemos, fomos pioneiros naquilo que o presidente Obama disse, sim, nós podemos. Então, na realidade, se nós podemos ter uma democracia, se nós podemos ter uma estabilidade econômica e podemos ter um operário metalúrgico que vira presidente da República e vai ter um programa para diminuir a desigualdade, acabar ou diminuir a pobreza, eu acho que também nós podemos atuar no plano internacional. Mas a gente não vê, de certa forma, um retrocesso dessa imagem, dessa realidade, dado a gravidade da crise econômica? Quer dizer, quando o senhor deixou as relações exteriores no começo de 2011, no final do governo Lula, o país tinha acabado de crescer 7,5%, era a bola da vez, o Brasil... Ganhou o direito de fazer as Olimpíadas. O direito de fazer a Copa, o direito de fazer as Olimpíadas, quer dizer, o Brasil estava no auge. E agora, de que forma a gente enfrenta esse retrocesso? E aí, eu me refiro à imagem internacional, ao lugar que o Brasil ocupa no mundo e nas decisões importantes. Olha, o Brasil é um país muito importante e seguirá sendo muito importante. Nós somos o quinto país em território, o quinto em população, a sétima economia do mundo, chegamos até a sexta, mas essas coisas têm a ver com taxa de câmbio, etc., variam muito. Mas, de qualquer maneira, nós estamos entre as sete ou oito maiores economias do mundo. Então, o Brasil... Mas a nossa influência corresponde a esse lugar que a gente tem entre as maiores economias do mundo? Talvez isso seja importante. Ela não correspondia. Eu acho que no governo Lula, ela passou a corresponder em boa medida. Eu não vou dizer que o Brasil não tivesse importância nenhuma. Longe de mim, isso até seria um absurdo. Eu fui embaixador em lugares importantes e acho que o Brasil era muito respeitado. Mas sempre havia percepção. Uma vez até li um artigo de um sociólogo, que depois foi ministro de Relações Exteriores, mexicano, Jorge Castanheda. Até discordei dele em outros pontos. Mas ele dizia que o Brasil... A expressão em inglês é muito boa e visível porque é do box. Punches below its weight. Quer dizer, o Brasil atua abaixo do seu potencial. O que nós tentamos fazer no governo do presidente Lula foi, sobretudo, fazer com que o Brasil agisse de acordo com o seu potencial. Eu vi aqui internamente sempre críticas. O Brasil está se metendo nisso. O Brasil não devia se meter. É megalomania. Ao contrário. O Brasil era chamado porque era percebido como um país grande, importante. O presidente Lula era um presidente voltado para temas sociais, digamos assim, com partido basicamente de esquerda, mas também moderado, que valorizava muito os meios democráticos. Então, isso nos dava uma capacidade de ação muito grande. Tanto, por exemplo, aqui na região, o Brasil ajudou a criar o Grupo de Amigos da Venezuela. Quer dizer, o Brasil nunca foi bolivariano, ao contrário do que alguns dizem. Pelo contrário, ele ajudou a resolver, ou pelo menos encaminhar naquele momento, a crise da Venezuela. E no mundo, onde o Brasil teve uma grande participação na Organização Mundial de Comércio, nós mudamos o padrão de negociação depois da reunião de Cancún e em outras questões, como inclusive no Oriente Médio. Nós fomos convidados, por exemplo, para a reunião de Anápolis. Eu sempre digo Anápolis com dois Ns, que é perto de Washington, onde foi a primeira vez que nós fomos convidados para uma reunião desse tipo, entre países em desenvolvimento, era só Brasil, Índia e... países em desenvolvimento não islâmicos, vamos dizer, Brasil, Índia e África do Sul. Tornou-se um player mundial naquela época. Era um player. Vamos falar um pouquinho, então, sobre aquela época e falar sobre a realidade brasileira agora. Os governos Lula e Dilma, apesar de tudo isso, são muito criticados por terem investido principalmente nessa relação Sul-Sul, com os países do hemisfério Sul, como a África, por exemplo, a nossa própria região, América do Sul, América Latina, e ter se distanciado de parceiros comerciais importantes, como Estados Unidos e União Europeia, e se aproximado de países com ideologias parecidas às suas, principalmente com o PT no poder. Então, Cuba, Venezuela, Bolívia, Equador. Quais foram os erros na política externa? Que balanço o senhor faz? Amanda, me permita dizer. Primeiro, eu não concordo com essa crítica, em primeiro lugar, porque nós mantivemos, para falar aqui da nossa região, tivemos, evidentemente, uma muito boa relação com o presidente Chávez, o presidente Lula tinha e eu tinha com os ministros, mas tivemos também com o presidente Uribe. Eu acho que nunca houve tanta troca de visitas entre o Brasil e a Colômbia quanto no governo do Lula, e não só pela extensão, a intensidade dessas visitas, e o comércio aumentou muito com todos os países da América do Sul, não foi só com a Venezuela, com todos eles. Então, eu acho que essa percepção, pode ser que houvesse, e não vou negar que houvesse mais simpatia pelo governo A ou B, mas havia críticas também. Muitas vezes eu ouvi o presidente Lula dizer, e eu mesmo disse, mas o presidente Lula dizer, mas Chávez, você tem que ir para o diálogo, você não pode querer ignorar a oposição. Eu ouvi ele dizer isso, eu vi, aliás, reafirmado que é uma entrevista que ele deu recentemente, mas na época eu ouvi dizer... Mas isso muito mais em conversas, em diálogos, em conversas de bastidores, do que numa condenação ou numa... Eu vou dizer o seguinte, tem um ditado inglês que diz, adolação não te leva a nada, mas condenação também não leva a nada. O que a imprensa, muitas vezes, fica querendo, que a gente condene um país porque teve uma violação de direitos humanos aqui ou ali, ou que tem algo que a gente não gosta. Primeiro que se nós fôssemos condenar todo mundo, acho que não sobrava ninguém. Mas, digamos assim, independentemente disso, isso não traz uma... Isso serve, talvez, para apaziguar a sua consciência, sobretudo quando são as antigas potências coloniais, mas não resolve. Você tem que, pelo diálogo, convencer que certas medidas são necessárias. Eu cito sempre o caso da Venezuela, porque nós lá criamos o grupo de amigos que ajudou a resolver, naquele momento, é claro que nós não podemos resolver os problemas da Venezuela, porque só a Venezuela pode resolver, mas ajudou a encaminhar, a diminuir o nível de conflito, a que houvesse um referendo que foi aceito pelo presidente, com observação internacional, etc. Isso só é possível se você tem empatia com os governantes. Mas há países que são mais em menos... Agora, ao mesmo tempo, tínhamos empatia com o Uribe. O Uribe vinha e perguntava, pedia socorro ao presidente Lula. Quando houve aquele ataque impensado, ao meu ver, mas, digamos, a Farc, mas em território equatoriano, para quem que o Uribe correu para evitar, inclusive, que houvesse reações muito, digamos, acirradas? Ao Brasil, porque era um país que podia agir, porque tinha credibilidade. Agora, se você já tivesse o tempo todo só falando mal do governo colombiano e só elogiando a Venezuela, não teria nenhuma possibilidade. E vice-versa. Mas aí o presidente Lula foi muito criticado também por se aproximar de ditadores africanos, por exemplo. De visitá-los, de sair em fotos. De não, de visitá-los, de visitar esses países, de ampliar o comércio, de sair em fotos. Olha, nós não somos, quer dizer, é preciso pensar que o Brasil é um país que pode ter influência e pode ter influência positiva. Eu acho que a influência positiva vem pelo bom relacionamento e pelo exemplo. E até a proximidade dá alguma possibilidade de influência. Digamos, Guiné-Bissau, onde houve um golpe muito desagradável, num certo momento, com ligação até com o narcotráfico. O Brasil, como membro da Cplp, pode tomar uma atitude forte. E isso teve repercussão. Agora, se você não tem relação nenhuma com o país, você não pode. Critico muito a Guiné-Equatorial, por exemplo, porque lá o presidente é, de fato, uma pessoa que está lá há inúmeros anos. Primeiro, você tem que ver que o contexto africano, se você fosse eliminar os presidentes que estão há muitos anos também, você ia se relacionar com muito poucos. A verdade é essa. Então, está havendo uma evolução positiva, muito boa, democrática, mas toma tempo. São países que são independentes há 50, 60 anos, alguns deles até menos. Enfim, a Guiné-Bissau entrou para a Cplp, não só com apoio do Brasil, com apoio de Portugal, que é da União Europeia. Então, agora você pode passar até a ter alguma influência, pode ter alguma influência de persuasão. A ideia do isolamento é uma ideia que não funciona. Haverá casos extremos em que você tem que, talvez, fazer isso, mas só em casos realmente extremos, porque, do contrário, você não tem capacidade de influência. Embaixador, fala-se muito e critica-se muito que, nesse período do governo Lula, por exemplo, que até hoje o Brasil fechou apenas três acordos bilaterais. Foi com Palestina, Israel e Egito e apenas o de Israel está em vigor até hoje. Enquanto isso, houve uma profusão de acordos regionais e bilaterais. Você vê que não tem nada de ideológico, ao contrário do que dizem, Israel e Palestina. Exatamente, dois completamente diferentes. Mas houve uma profusão de acordos regionais durante todo esse período no mundo. Agora, a gente viu há pouco tempo o fechamento do acordo do Tratado Transpacífico, que envolve alguns países aqui da América Latina, Peru, México, Chile, países asiáticos, Estados Unidos. Quer dizer, não foi um erro não investir em acordos regionais ou acordos bilaterais? De alguma forma, o Brasil não fica isolado do mundo nesse sentido? Não, primeiro que não é o Brasil ficar isolado, porque nenhum dos BRICS assinou esses acordos. Não estou dizendo que foi por isso, mas então dizer que, por exemplo, sei lá, um quarto da humanidade ficou isolado é que nem aquela velha frase, agora está na moda, eu poderia fazer britânica, dizer que tinha fogo, neblina no Canal da Mancha e que o continente estava isolado. Então, eu acho que não se pode falar em isolamento. Mas, independentemente disso, se você vai analisar o conteúdo desses acordos, a grande maioria deles tinha cláusulas que são totalmente incompatíveis. Vou lhe dizer, até dar um exemplo, para não ficar me estendendo demais, um exemplo que eu acho que deve ser sensível a muita gente hoje que está no poder. A questão de medicamentos genéricos. A questão de medicamentos genéricos, que foi muito bem empregada pelo Brasil no governo, Fernando Henrique Cardoso, eu ajudei, eu acho, de certa maneira, na OMC conseguindo uma declaração que garantia flexibilidades para você ter licença compulsória, para produzir localmente, quebrar patentes. Todos esses acordos tornam isso muito mais difícil. Esse TPP que você está mencionando, por exemplo, o TPP, em inglês, é Parceria Transpacífica. Esse acordo tem cláusulas nesse tema que nem os americanos, até os americanos lá criticam, porque ele limita a possibilidade, por exemplo, ele cria patente de habilidade para produtos biológicos, que não são previstos no acordo original da OMC. O senhor está se referindo, por exemplo, à ALCA, no início, o Brasil participou das discussões, mas do Tratado Transpacífico não houve sequer participação do país nas negociações. Mas, primeiro, para começar, nós não estamos no Pacífico, então nós não fomos convidados, eu acho que se ele se fizesse um Tratado Transatlântico, se nós tivéssemos convidados, eu podia fazer essa pergunta. Mas no Transpacífico, eu acho que é uma coisa... E o Tratado Transpacífico tem, além disso, um objetivo geopolítico muito claro, que era isolar a China. Não foi por isso que a gente não participou, mas isso é preciso entender. A China, que é um grande país, a segunda maior economia do mundo... Não faz parte. Não faz parte também. Então, vamos ver as coisas também como elas de fato são. Mas as cláusulas, eu volto a isso, vamos esquecer todo esse aspecto político, não é possível esquecer, mas vamos admitir que seria possível esquecer, e vamos às cláusulas econômicas. O Brasil quer abrir mão da possibilidade de fazer remédios genéricos no Brasil, de quebrar patentes, como nós fizemos durante o governo do presidente Lula, e como a simples ameaça, mesmo no governo do Fernando Henrique Cardoso, fazia baixar o preço dos remédios. Então, é esse tipo de coisa. Eu poderia citar muitos outros exemplos. Eu estou citando esse porque é o mais óbvio e porque eu acho que ele é sensível até para pessoas que estão no governo interino. E o que o senhor acha, o senhor deve estar se referindo ao atual ministro das Relações Exteriores, José Serra, que tem uma ligação... Não, eu não faço crítica. Porque já foi ministro da Saúde. Foi excelente ministro da Saúde. Exatamente, teve interesse na quebra de patentes. Mas eu acho que as pessoas que assessoram estão mal informadas às vezes. E sobretudo a nossa mídia, me permita dizer, está muito mal informada sobre o conteúdo dos acordos e o preço que você vai ter que pagar e os benefícios que você vai ter. Vou dar um outro exemplo. União Europeia. Nós estávamos muito interessados em fazer o acordo do Mercosul e União Europeia. Nós nunca decidimos parar as negociações. Agora, quando vieram as ofertas e as demandas, a nossa federação de indústrias aqui ficou preocupada. E os nossos agricultores insatisfeitos. Então, não é que a gente decide, não quer fazer. Agora, gente, uma coisa diferente, você tem um pequeno país que exporta dois ou três produtos primários e faz um acordo, tipo o Tratado de Meto, em Portugal, tipo a Inglaterra. Mas o fato é que o mundo vai se dividindo nesses grandes blocos regionais de comércio, né? E de alguma forma da sensação que o Brasil não participa, talvez devesse participar, como o senhor disse, a sétima, oitava, nona, a economia mundial depende do câmbio, depende da época, do ano, do período, mas que de alguma coisa... Nós não somos contra participar. Agora, nós negociamos. Eu volto a dizer, com a União Europeia, a negociação foi bem adiante, porque os Estados Unidos foram mais complicados, entre outras coisas, por essa questão de propriedade intelectual. Mas com a União Europeia também não fecharam, até hoje, né? Se arrasta, deixa e não... Se eu fechasse o acordo, em 2004, estivemos, eu não vou dizer perto, mas tínhamos feito um arcabouço conceitual e começou a troca de ofertas. Muita gente na Fiesp ficou preocupada, o pessoal da indústria de bens de capital, eletroeletrônicos, até as indústrias automobilísticas, que são filiais, muitas delas europeias, o pessoal daqui ficou preocupado que a gente fosse liberalizar demais. E, por outro lado, a oferta que era feita em carnes, em etanol, em açúcar, era totalmente insatisfatória. Então, nós não podemos... Quer dizer, não é que seja contra agora, você tem que negociar. Agora, se você vai correndo atrás de um acordo, se todo mundo percebe, isso está sendo dito sobre o Reino Unido agora. Quando o Reino Unido diz, não, mas nós vamos negociar outros acordos, leia os comentaristas internacionais, não é sobre o Brasil, o Reino Unido, que está um ponto acima da economia brasileira ainda, e óbvio que renda per capita muito acima, mas mesmo em produto bruto. O Reino Unido diz assim, não, mas o Reino Unido, o presidente Obama diz para o fim da fila, mas os comentaristas dizem assim, olha, é muito perigoso você mostrar que está sequioso para ter um acordo, porque se você está sequioso para ter um acordo, o que está do outro lado percebe. Então, mesmo que você queira o acordo, você não pode ficar dizendo todo dia, como você diz aqui, queremos acordo bilatário, queremos dois bilatários, olha, eles vão aceitar a qualquer preço, que aí depois chega lá e diz assim, não, nós não vamos aceitar, mas aí você já está engajado e é muito mais difícil... É uma questão de estratégia, eu estou entendendo o senhor, de tática diplomática. E o que o senhor espera em termos de... Eu estive muito interessado no acordo com a União Europeia, vou dizer mais uma coisa para você. E deve sair em algum momento do Mercosul com a União Europeia. As pessoas que propuseram, primeira vez, os primeiros protocolos foram, sob o acordo da União Europeia-Mercosul, foram então ministros das Relações Exteriores de Portugal, Durão Barroso, e eu, que era ministro exterior do governo, Itamar Franco. E nosso objetivo era, inclusive, contrabalançar o que seria a Alca, para a gente não ficar com um único parceiro, e também porque naquela época não se previa nenhuma grande negociação multilateral. Claro, a OMC não caminhou do jeito que a gente queria, embora algumas coisinhas tenham avançado. Mas, por exemplo... Esses grandes acordos caminharam à margem da OMC, muitas vezes. Infelizmente. Eu acho que, por exemplo, eu vejo coisas positivas no governo Obama, acho que, a meu ver, quem sou eu para criticar o presidente Obama, o presidente dos Estados Unidos. Mas, enfim, como analista, eu acho que foi um erro ele ter feito, por razões geopolíticas, principalmente, como essa que eu acabei de apontar para você, do isolamento da China, tentativa de isolar a China, dele ter dado menos ênfase à OMC, porque poderíamos ter terminado. E vou dizer uma coisa, o ponto que mais aflige a, por exemplo, a agricultura brasileira, a produção agrícola aqui é enorme, o ponto que mais aflige a agricultura brasileira, não é o único, mas o que mais aflige é os subsídios agrícolas. E esse... Da União Europeia, né, para os seus produtores. Isso não há como negociar bilateralmente. Isso só pode, pela lógica, não é? Não quero aqui perder seu tempo. Se mudasse a política interna desses países, né? Não, mas isso só pode ser mudado multilateralmente, porque a União Europeia não vai dizer eu não vou eliminar os meus subsídios, que vai valer para todo mundo. E aí ficar vulnerável ao subsídio dos Estados Unidos. O que o senhor está dizendo é que seria uma negociação mais fácil no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Ou seria possível... É a única possível. É a única possível. E nós chegamos muito perto, muito perto. E eu acho que na ocasião houve uma posição difícil da Índia e houve também uma falta de empenho dos Estados Unidos, provavelmente porque já estava a véspera das eleições. Ministro, vou chamar um intervalo rapidinho. A gente volta então para falar sobre o governo interino de Michel Temer e também sobre o novo ministro das Relações Exteriores, José Serra, análise aqui do ex-ministro Celso Amorim. Vamos para o intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta com o ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa, Celso Amorim. Ministro, o que deve mudar agora nas Relações Exteriores no governo Temer com o novo chanceler José Serra? Bom, essa pergunta você deve fazer a ele, mais do que a mim. Você ficou como analista, conhecido o nome. Eu acho que o momento brasileiro é muito difícil. E você não pode separar de toda a política internacional e a política externa da política interna. Nós vivemos um momento difícil. O presidente Lula foi eleito pelo povo brasileiro com grande entusiasmo, num momento de grande autoconfiança. A economia não estava bem. Porque as pessoas pensam que isso é só reflexo da economia, não. Mas ele havia essa autoconfiança e a perspectiva de que ia melhorar. A confiança de que ia melhorar. Não, ele fez um ajuste forte, inclusive, nos primeiros dois anos, três anos, pelo menos. Hoje nós vivemos uma situação de grande dificuldade. Um governo que não foi eleito. Eu não vou entrar nem na questão da legalidade que o Supremo, não vou aqui discutir o que os juízes do Supremo estão dizendo. Mas a legitimidade é um pouco discutível, pelo menos, porque uma mudança de política tão grande... Qual a implicação que isso tem? Eu acho que isso enfraquece. Você veja, pelo menos que eu saiba, não houve nenhum chefe de Estado que ligou para cumprimentar. Não houve esforço de outros países grande para vir, para ter contato. Não sei o que vai ocorrer agora com as Olimpíadas. Mas a verdade é que a gente tem um processo em suspenso ainda. Ele é presidente interino. Sim, mas olha, eu sei. Mas na época do governo do Itamar, com todo o retraimento também do Itamar, as coisas passaram com muito mais normalidade. Por quê? Porque o impeachment do presidente Collor uniu o país. O impeachment da presidenta Dilma está dividindo o país. Isso é uma coisa que qualquer um percebe lá fora. Não é uma questão de imagem, não é porque os artistas protestaram em Cannes. Isso é porque é a realidade. As pessoas veem uma presidenta que foi eleita e que, digamos, as razões do impeachment são frágeis, para dizer o mínimo, porque ela mesma não é acusada de corrupção. Só que tentaram colocar tudo na mesma imagem, mas não é. Então, isso deixa, e a popularidade da pessoa que a substituiu, temporariamente ou não, não sei, é baixíssima também. Então, tudo isso deixa todo mundo perplexo. Eu viajo muito e vejo as pessoas perguntam. Mas é um governo energético. E eu procuro explicar, digo assim, olha, o que é que se passou no Brasil? Passou no Brasil, sobretudo com alguns amigos aqui sul-americanos, é que nem a mudança da Cristina Kirchner para o Macri. Com a única diferença é que aqui não teve uma eleição. O impeachment não é para isso. Eu acompanhei, eu estava nos Estados Unidos na época do impeachment do Nixon, que acabou sendo renúncia. Estava nos Estados Unidos na época da tentativa de impeachment do Clinton. Posições totalmente diferentes, num caso e no outro. Em nenhum dos casos, você imagina que se ocorresse de fato, no caso do Nixon ocorreu, não o impeachment, mas a renúncia, que ele ia ser substituído por um governo de orientação contrária, que viria uma governo, por exemplo, ainda com o vice-presidente que fosse na época, aliás, não era vice-presidente da Câmara, porque ele já tinha perdido o vice, que viria uma governo que era o sujeito que defendia a... Mas você elegeu, mas aí, nesse momento, ministro, mas se elegeu uma chapa que tem duas opções de orientação contrária, né? Sim, mas o povo não votou, o povo não votou só nos nomes, o povo votou numa orientação política, era uma orientação de centro-esquerda. Tudo bem que ela tem que ser corrigida, eu não vou dizer que não tenha erros a serem corrigidos, e, de repente, você faz um governo que é de direita, ou, digamos, sendo muito benevolente... Aí são as idiosincrasias da política brasileira, aí são as idiosincrasias da política brasileira também, de formar uma chapa com um governo de orientação de esquerda e um vice com uma orientação mais conservadora. Não é isso, não é, bom, enfim... Enfim, a gente pode se alongar nesse tempo. Mas são situações muito diferentes, são situações, eu dou esse exemplo americano, porque quem substituiu o Nixon foi o Ford, que continuou com a mesma orientação, e quem substituiria eventualmente o Clinton, se ele saísse, seria o Al Gore, e o Al Gore não ia fazer uma aliança com o Jesse Helms, entendeu? Que é o que aconteceu no Brasil. Mas que efeito prático isso vai ter, por exemplo, na sua área, nas relações exteriores? Deve haver uma guinada à direita? Como é que o ministro José Serra, até pelas primeiras coisas que ele falou, as entrevistas que ele deu... Olha, eu acho, eu não sei, vamos esperar, eu não sei o que vai acontecer em agosto também, mas enfim, eu acho que nessas coisas há uma curva de aprendizado, eu acho, por exemplo, com relação aos acordos comerciais, eu acompanho um pouco, assim, as entrevistas que são dadas, eu já noto que há uma cautela, que já não há uma visão assim tão simplista de que todo acordo comercial é bom, que TPP é bom, claro, eu acho que há uma curva de aprendizado, eu não sei se ficar, eu não sei se vai ficar. Agora, se ficar essa curva, vamos ver, espero que ela seja rápida, porque um dos problemas de você ter um governo, assim, com uma visão ideológica muito marcada, aqui no caso da América do Sul, que você não tem possibilidade sequer de... Muitas vezes eu ouvi de governos moderados e mesmo governos conservadores, como eu mencionei o Uribe, mas moderados, socialista moderado, digamos, como o Chile, dizerem para o Brasil, ou com essas palavras ou palavras parecidas, o Brasil é o nosso porto seguro, o Brasil é que faz as mediações, eu não vejo condições para um governo desse tipo fazer mediações, então, é muito grave, vejo menos entusiasmo pela política africana, vejo que também está mudando isso, mas um pouco, né, o ministro fez, aproveitou lá uma escala que tem que fazer de qualquer maneira, mas fez uma visita a Cabo Verde, é um progresso, mas eu não vejo o entusiasmo pela África, que é necessário para o Brasil, quando eu vejo a mídia comparada diz assim, não, mas o Brasil tem mais embaixadas que a Alemanha, mas a Alemanha não tem metade a sua população de origem afrodescendente, a Alemanha não tem o problema do Atlântico Sul como área de segurança que nós temos. Mas como é que isso vai se traduzir de maneira prática? Deve haver um enfraquecimento da presença do Brasil na região, ou então um enfraquecimento do Mercosul, um estritamento das relações com a Europa e os Estados Unidos, como é que isso deve se traduzir, essa guinada, essa mudança de governo? É, só para dizer, para responder uma pergunta anterior, o Brasil não diminuiu suas relações em relação à Europa nos Estados Unidos, passamos até uma parceria estratégica com a Europa que não tínhamos, um diálogo global com os Estados Unidos que não tínhamos, nem na época do Fernando Henrique Cardoso. Os Estados Unidos já foram o maior parceiro comercial do Brasil, deixaram de ser, né? Sim, passamos até isso no governo Lula, no governo Lula passamos até, e cooperação, enfim, mas voltando diretamente à sua pergunta, o que eu mais temo nisso é essa conversa sobre flexibilização do Mercosul, porque essas coisas não se flexibilizam. A Inglaterra está vendo isso hoje, ela está querendo manter uma área de livre comércio, e talvez até uma liberdade de movimentação de capitais, porque tem a Bolsa de Londres e outras vantagens comparativas que ela tem, mas os europeus estão dizendo não, no caso deles, é claro que não são exatamente as mesmas questões, ou são as quatro liberdades ou não é nenhuma, ou vai ser muito difícil garantir as outras. E o que eu temo é uma desagregação do Mercosul, e o Brasil são tão importantes no Mercosul, até uma proporção muito maior do que o Reino Unido é na Europa, o que eu temo é um enfraquecimento do Mercosul, um enfraquecimento da nossa capacidade negociadora, inclusive com a União Europeia, até para negociar com outros países ricos. Eu nunca fui contra a possibilidade de um acordo do Mercosul-Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos quiserem, quiserem negociar com a gente, não quiser incluir questões como quebra de patentes, não quiser incluir restrições, por exemplo, a nossa possibilidade de usar compra governamental para a política industrial, para mencionar dois aspectos, podia mencionar muitos outros, ou ter políticas ambientais que, de repente, podem... Isso aconteceu na vida, afetar a expectativa de lucro e aí ser objeto de uma retaliação em função da disputa investidor-Estado. Essas coisas, até não sei... Tirando essas coisas, tudo bem, agora, o que eu não quero é que o Brasil, eu não gostaria, eu já estou muito velho, então eu não gostaria que meus netos fossem ver um Brasil que fossem totalmente subordinado, que tivesse a sua política econômica, ambiental, de saúde, condicionada por um acordo internacional errado. Mas o senhor acha que no governo Temer há esse risco do Brasil passar a ser um país subordinado, que haja de forma subordinada economias mais fortes? Eu não sei quanto tempo vai durar o governo Temer. Mas, digamos, na suposição, na suposição que dure, eu, pelas coisas ditas, eu diria que isso é uma probabilidade muito grande e que me preocupa muito. De se tornar um país subordinado? Totalmente dependente. Mais dependente. Ele já é, mas será mais dependente. Em relação a grandes economias, a Europa, os Estados Unidos, entrar em acordos errados. É, porque a questão nossa é o seguinte, quando a gente fez os BRICS, você falou do Sul-Sul, tudo isso é para equilibrar, para você ter um jogo mundial mais equilibrado. Você não pode botar todas as suas fichas numa única aposta. E a tendência é essa, colocar apenas, pelo menos, o que eu tenho ouvido. Não sei, pode ser que mude. Eu acho isso muito preocupante. Algumas pessoas já falam, até o próprio ministro José Serra já falou, na possibilidade de uma flexibilização do Mercosul no intuito de que o Brasil possa negociar separadamente. É um desastre. Um acordo com a União Europeia. É curioso o seguinte, porque quem falava nisso, quando foi criado o Mercosul, era a Argentina no governo Menem, porque ela queria negociar com o Nafta, independentemente do Brasil. Teria sido um desastre para o Brasil se a gente tivesse deixado, porque os produtos americanos, através da Argentina, não entraram no Brasil, o que eu estaria fazendo? Quem falava isso, países pequenos. Eu posso até entender o interesse que eles tenham, pelas mesmas razões. Agora, para o Brasil, que é a maior economia, era como a Alemanha, agora dizer, está bem, Reino Unido. Vamos flexibilizar. Se houvesse a negociação só de dois parceiros, em vez de incluir o bloco inteiro, isso seria a desagregação completa do bloco? Seria a falência do Mercosul? Não é que vá... Eu acho que como bloco, sim. Você não poderia mais nem falar em bloco. Você já ouviu falar no EFTA, European Free Trade Area, ou Área Europeia de Livre Comércio, Zona Europeia de Livre Comércio? Existe. Ninguém ouviu falar, porque não é um bloco. São os países que fizeram um acordo comercial e tem tarifa zero, mas eles não têm poder de negociação em conjunto. No começo era grande, eu não sei se a Inglaterra vai voltar para lá, porque o Reino Unido fazia parte. Hoje em dia, são os países menores ali da Europa que não quiseram, por outras razões, se juntar à União Europeia. Não é bom. O Brasil é grande, mas não é grande o suficiente para o mundo de blocos em que nós vivemos. Ministro, falando um pouquinho, agora a gente falou sobre vários blocos comerciais, o senhor já mencionou aqui também o Brexit, que é a saída do Reino Unido da Europa. Qual o recado desse referendo? Quais serão as consequências para o Reino Unido, para a Europa, para o resto do mundo? Olha, eu acho isso uma coisa muito grave que aconteceu, porque é o primeiro passo forte, digamos, no sentido contrário a uma visão mais internacionalista e positiva, porque aí se trata de economias equilibradas, não é uma economia pequena, que é uma economia muito grande. O Reino Unido, de certa maneira, era até um fator aí de equilíbrio dentro da União Europeia. E sempre lembrando que essas uniões não são feitas só para dar vantagem econômica, elas são feitas para garantir a paz, a cooperação entre os países. O Mercosul nasceu com esse objetivo. Os acordos entre o presidente Sarney e o presidente Alfonsinho tinham a ver com a consolidação da democracia no Brasil e na Argentina. O comércio era, digamos, um instrumento. O que eu temo muito é que essa visão muito comercialista que existe no Brasil, você me perguntou, eu não consigo deixar de falar do Brasil, desculpe, que essa visão muito comercialista nos leva para um caminho errado. Mas voltando para o Brexit, vai sobreviver. Eu acho que, digamos, vai haver umas turbulências. Eu acho que há um movimento também de um populismo de direita comum na Europa e nos Estados Unidos que está se aproveitando o momento, que vai talvez até crescer um pouco ainda. Mas eu tenho a impressão que é tão óbvio que a realidade de uma unidade europeia é importante para a sobrevivência, para a capacidade de negociação, que eu acho que vai sobreviver. Talvez seja um recado que pode ter alguma sua utilidade, digamos, que a Alemanha não possa ter uma posição tão, aparentemente, como alguns se queixam, tão hegemônica dentro da Europa, que tem que haver maior equilíbrio. E, de alguma forma, esse referendo seria uma resposta também à austeridade da Alemanha, que se traduziu na austeridade em outros países do bloco. Eu tenho a impressão que não era a intenção. Lá houve uma mistura de coisas, quer dizer, até essa insularidade inglesa, as relações com outros países do mundo, etc., e, ao mesmo tempo, o temor da imigração, que foi temor... Essa foi a questão fundamental, senhor direto? Acho que para os eleitores foi, não todos, mas eu acho que isso foi muito... Martelado, sentido, uma campanha do medo. Uma campanha de medo, de reacionária e tudo mais. Então, eu não acho que a intenção foi essa. Mas pode ter tido um pouco esse recado de que, olha, vamos ter que pensar aqui numa coisa mais equilibrada, que todos tenham a sua voz, porque houve muita resistência também à Alemanha em função da crise na Grécia. Não estou dizendo que a Inglaterra saiu por isso, não, mas eu estou dizendo que o recado pode ter um lado... Se é que é para vir alguma coisa positiva. Existiu um voto ali de um eleitorado, trabalhador, de classes menos favorecidas, que se ressentiram da austeridade que também foi implementada no Reino Unido depois da crise de 2008, 2009. Eles sentiram a diminuição dos repasses. Tanto que eles não entraram para o euro também, o Reino Unido. Eu não sei, eu acho que... O Reino Unido sempre teve essa posição mais eurocética, com o pé atrás. Você sabe que o general de Golo não queria que o Reino Unido entrasse. Ele achava que o Reino Unido ia acabar saindo, vai ver... Ele não dizia isso, mas ele achava principalmente que era, enfim, eu não sei se usou essa expressão, mas tipo, se viu um cavalo de Troia dos Estados Unidos para influir nos destinos da Europa. Vai ver, ele não estava totalmente errado. Agora teve essa saída antecipada do Reino Unido. O senhor vê algum risco de desagregação ou de efeito dominó para a Europa? A gente já vê aqui e ali outras vozes conservadoras, partidos neopopulistas, Marine Le Pen, da Frente Nacional na França, o Wilders, do Partido da Liberdade na Holanda. Então, quer dizer, a gente já vê essas vozes mais conservadoras pleiteando referentes nos seus próprios países para uma possível saída da União Europeia. Mas quem sabe, quem sabe também, vamos ver o lado bom das coisas. Quem sabe o arrependimento que a gente está vendo nos políticos ingleses, que o que era candidato a primeiro-ministro não é mais, também não vai fazer que os outros sintam, os mais moderados, pelo menos. Já tem uma lição, já seja uma lição antecipada. Olha, pois é, olha, isso aí não é ter um preço, porque você pensa que é tudo direitinho, que você vai continuar vendendo seus produtos, a Bolsa de Londres vai continuar sendo a grande Bolsa Europeia e, ao mesmo tempo, você não ia precisar ter os migrantes, não ia ter que ter trabalhador da, sei lá, da Eslováquia ou da Croácia, para não falar dos refugiados, mas não existe, essa opção não existe. Quer dizer, você tem que ir a um pacote só. Como é que o senhor imagina essa saída do Reino Unido? Vai ser uma saída turbulenta? Vai ser um divórcio pacífico, amigável ou não? Vai ser um divórcio litigioso? Olha, mesmo os divórcios amigáveis têm seus momentos turbulentos. Eu acreditaria em algo assim, porque eu não vou imaginar que vai haver. Agora, turbulência não falta, para qualquer aspecto que você olhar, a começar, por exemplo, pela própria unidade do Reino Unido, a Escócia, a Irlanda do Norte, que era tão ligada ao governo, que queria que os soldados ingleses ficassem lá por causa daquela disputa. Eles hoje estão preocupados, porque... Porque eles queriam continuar na União Europeia, votaram para ficar. Queriam continuar na União Europeia, tem fronteira, estava disciplinada pelas regras europeias. Como é que vai ser agora entre a Irlanda, a República da Irlanda... Exatamente, a Irlanda no Norte. É um assunto muito complicado, que pode reacender, inclusive, rivalidades. E um outro caso da Escócia. A Escócia quer ficar na União Europeia, porque ela tem muito a ganhar. Então, ela quer mais a União Europeia do que até o Reino Unido. Então, quer dizer, o que foi criado lá na época da Rainha Elizabeth, está em xeque também. Eu acho que são esses temas mais... É bastante turbulência, né? Esses temas mais profundos que ficam, né? Quer dizer, desde a pós-Segunda Guerra Mundial, todos esses tratados, organismos multilaterais que foram criados sempre com o objetivo de integração, de globalização, de romper fronteiras. E agora a gente vê uma União Europeia que pensa em erguer muros novamente, né? Esse sentimento muito forte de anti-imigração, islamofóbico, nacionalista. Deve ter alguém lá no Reino Unido que deve ter dito, não, nós não queremos sair, só queremos flexibilizar. Pois é, mas aí flexibilizar para o que interessa, né? Nem sempre acontece assim. Não dá. Como é que isso... Quando a gente fala em integração da América do Sul, eu fui ministro da Defesa. Uma coisa que eu não ouvi falar ainda no governo atual, pode ser por falta de oportunidade ou por ignorância minha, é do Conselho de Defesa Sul-Americano. Uma coisa importantíssima que ajudou a diminuir crises entre a Colômbia e a Venezuela, que tem uma... que cria uma confiança. Isso tem... isso tudo vai junto, você compreende? Quer dizer, não é que uma cláusula, mas a psicologia vai junto. Ou você está apostando na integração ou não está. E essa é a psicologia da integração que o senhor teme que esteja em risco agora, principalmente... Temo, temo, vou dizer. Há uma linha de aprendizado. Está a integração na região ou com outros países. Isso, sobretudo na América do Sul e a política com a África, isso é óbvio, mas enfim, com outros também. Ministro, onde é que o senhor encaixaria, voltando à história do Brexit, onde o senhor encaixaria as eleições americanas como parte de um processo parecido? Porque a gente vê muito da retórica que a gente viu nas pessoas e na campanha que foi feita a favor da saída do Reino Unido para a União Europeia, a gente vê de alguma forma isso se reproduzir no discurso do candidato, o candidato republicano, Donald Trump, né? Que é anti-emigração, nacionalista, erguendo barreiras. Não, isso é um grande risco. Eu não quero me fazer previsões porque, como eu lhe disse antes até do programa, quando eu fui dormir na véspera do Brexit, eu achava certo que... O senhor estava em Paris, né? Estava em Paris, estava sendo lá, empossado com o presidente da Unidade, essa organização criada no tempo do Lula e do Chirac para fornecer remédios mais acessíveis ao país Nem teve tempo de falar sobre isso, né? O senhor agora apresenta o Conselho da Unidade. Mas, enfim, eu estava lá em Paris e eu fui dormir achando que ia acontecer uma coisa, aconteceu outra. Então, essa previsão em política é uma coisa muito difícil de fazer. Agora, o risco é grande. Eu acho que esse sentimento populista de direita que existe na Europa... Que fenômeno é esse? Como é que a gente compreende esse fenômeno na Europa e nos Estados Unidos? Eu acho que a crise econômica faz com que muita gente... É muito comum, inclusive até pessoas da classe operária que chegaram a pertencer na França ao Partido Comunista ou aos centrais sindicais, hoje estão com a direita, porque aí é muito mais fácil você ver, você brande aquela ameaça da imigração, os populistas fazem isso, né? E aquilo se torna o candidato... O bote expiatório, né? É, o bote expiatório. O candidato lá que você mencionou, nos Estados Unidos, o Trump, dizer que ia... Depois ele tentou se desdizer, mas que ia proibir a entrada de muçulmanos. Gente, isso é uma coisa absurda, é uma coisa absurda. O fundamentalismo existe em várias religiões e é ruim tudo sempre. Mas é absurda, mas ganha um coro e um apoio imenso, tanto é que ele está chegando ao final da corrida republicana, o partido republicano foi muito disputado, com vários candidatos. Eu acho que tudo isso tem muito a ver, eu não quero chegar num determinismo econômico, mas a crise econômica, os períodos de expansão normalmente favorecem, não é que haja ideologias mais na base do diálogo, reformistas. Os períodos de contração, ocorre o contrário, você tende a ter os extremos, né? E eu temo que o extremo que está aparecendo muito no mundo inteiro, nós tivemos um episódio lamentável, por exemplo, na nossa Câmara, um dos deputados que votou de uma maneira que todo mundo sabe, mas enfim. É, o deputado Bolsonaro, né? Que favoreça uma extrema-direita também, mesmo que não seja a intenção das pessoas. É como se fosse um efeito colateral daquela crise econômica de 2008, 2009. É, o extremo-direito, ou pelo menos uma direita populista muito perigosa, como é o caso do Trump, como é o caso desse líder lá do UKIP, né, esse... Que é o Farage, né? Farage, né? A gente tinha o Boris Johnson, que era o ex-prefeito de Londres, que é do Partido Conservador, do mesmo partido do Cameron, e a gente tem o Nigel Farage, que é do UKIP. Não queremos Farage, queremos formato. É só sim, o queijinho é sempre bom. Ministro, vou pedir licença, mais um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Olá, estamos de volta com o ex-ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Celso Amorim, foi ministro da Defesa também no governo Dilma. Vamos falar então um pouquinho sobre o julgamento do impeachment que está previsto para agosto da presidente Dilma Rousseff. O senhor vê alguma chance dela voltar ao poder? Bem, eu acho que, em política, né, até o último momento, você tem que contemplar todas as possibilidades e lutar por elas. Obviamente, é uma coisa difícil, não sei, pessoalmente, evidentemente, eu gostaria muito, porque eu acho que seria justo, eu não tenho nenhuma intenção de voltar a trabalhar no governo, na realidade, quando eu fiz o meu... O senhor já tinha saído, né? Eu tinha saído, eu já tinha dado a minha contribuição, agora, se eu puder ajudar nessa coisa da saúde que eu mencionei, não é tanto... o Brasil também se beneficia, mas é mais países mais pobres, na realidade, para mim, é bastante. Mas, enfim, eu acho que é difícil, vamos esperar, vamos ver, não tenho o que eu não posso dizer. Já disse que a legitimidade desse impeachment está em cheque, né? Mas é um golpe? O senhor usaria essa retórica, essa palavra tão forte? Olha, essas palavras, essas palavras... Mas é que elas têm um peso. Mas elas têm um peso muito grande e eu não vou nem contestar, nem afirmar, porque eu acho que isso aí não é o problema. O problema é você ver o que está acontecendo, é o conteúdo. Eu não quero me deter, como eu disse, nas formalidades. Eu não vou me sobrepor ao julgamento que os ministros do Supremo já fizeram, ainda mais na minha posição também internacional. Mas eu acho que há um problema, sim, de legitimidade, no sentido da teoria política, o presidente Fernando Henrique Cardoso conhece muito bem a teoria política, ele citava muito o Max Weber, e a legitimidade é você saber que o seu poder emana do povo, realmente. Como diz a nossa Constituição, há uma percepção no Brasil que o poder emana do povo, o poder atual? Eu tenho minhas dúvidas, sérias. Então, eu acho que isso tem que ser levado em conta. Eu acho que nesse momento... Os preceitos constitucionais não são seguidos? Não, por isso que eu digo, por isso que eu estou falando, eu não vou entrar na coisa formal, mas eu acho que as coisas têm que ter uma lógica, tem que ter você... O povo votou numa chapa, é verdade, tinha os nomes, mas votou também numa forma, num programa. Até acho que a presidenta Dilma, ela mesmo reconhece que não estava indo totalmente... Estava muito insatisfeita. Não, eu sei, essa realidade é mais difícil e tal. Mas, enfim, eu acho que não podíamos passar para o contrário. Por exemplo, as privatizações que estão anunciadas aí, eu temo muito que isso vá... Essa correria para obter recursos, para aliviar a situação econômica a curto prazo, isso pode causar males que serão para o longo prazo do Brasil. Então, é isso que eu temo. E sem apoio popular. É muito diferente quando você teve uma eleição, ganha alguém que você não gosta, você vai ter greve, vai ter isso, vai ter aquilo, mas dentro de um contexto diferente. Porque acho que agora, inclusive, vai haver um justificado rancor se isso acontecer, porque vai ser um sentimento de que a pessoa foi tirada do poder. Agora, eu não vou entrar na questão que deixa o juiz do Supremo falar e eu não vou falar. Eu queria mencionar com o senhor que até, eu acho importante, porque a sua área perante a comunidade internacional, quer dizer, houve algumas mensagens fortes, principalmente de amigos, de países muito amigos dos governos do PT, Venezuela, Bolívia, sobre ilegitimidade do novo governo, logo que o impeachment foi votado no Senado, mas existe aquela reação que parece uma aceitação dos Estados Unidos, da União Europeia, da ONU, né? A ONU aceita qualquer membro, não tem nada a ver. Sim, mas todas as economias fortes, todos os grandes países... Embora a Comissão de Direitos Humanos tenha lá feito uma, tenha havido uma discussão a respeito, mas enfim... Mas não houve nenhuma condenação, esse é que é o ponto, não houve nenhuma condenação forte de grandes países ou de grandes economias sobre o processo de impeachment no Brasil. O Brasil é um país muito grande, as pessoas vão ter que comerciar com o Brasil, as pessoas vão querer investir no Brasil. Então, eu acho o seguinte, você divide dois tipos de pessoas, os que não gostaram, alguns expressaram, e os que podem até ter gostado, mas têm vergonha de dizer que gostaram. Porque é uma coisa que deixa todo mundo perplexo. Eu não estou falando do jornal, sei lá, que nem sei, mas digamos, um jornal bolivariano, estou falando do New York Times, estamos falando do Guardian, estamos falando de jornais internacionais que questionam. Agora, eu não vou, eu volto a dizer, eu não quero entrar... Todos eles questionaram sem chamar de golpe, mas é verdade, questionaram muito mais do que os jornais brasileiros. Olha, questionaram muito fortemente, e eu sei que os nossos embaixadores foram instruídos a rebater, eu, sinceramente, como eu vivi muito longamente o período militar, essa preocupação, essa obsessão com a imagem é algo que me preocupa. Eu acho o seguinte, a imagem é o reflexo da realidade, melhora a realidade, melhora a imagem. O que é que você tem que melhorar no Brasil, na minha opinião? É um sistema político em que o dinheiro pesa muito e que tem uma fragmentação partidária enorme, isso é que você tem que mudar. Se alguma coisa de boa pudesse sair desse processo todo, seria uma reforma, uma constituinte exclusiva que pudesse mudar o sistema político brasileiro. Mas, curiosamente, ninguém fala nisso, né? Então, a gente acha que ainda está no metabandinho. Eu estou falando aí para você. É bom, né? Os que vão votar e os que vão propor as medidas efetivamente. Embaixador, só uma última pergunta antes do nosso pinga-fogo, só para voltar, porque a gente falou no comecinho do programa sobre a imagem e a realidade do Brasil no exterior, e o senhor falou muito sobre a imagem do Brasil durante o governo Lula. Eu queria saber como é que o senhor enxerga o Brasil agora? Como é que é essa imagem, a realidade do Brasil no exterior, no cenário internacional hoje? A gente viu muito aquelas capas da revista The Economist, que eu acho que traduzem muito antes o Cristo Redentor alçando voo, decolando, e agora já o Cristo Redentor naquele pouso forçado. Como é que fica isso? Deixa eu voltar a dizer uma coisa, Amanda. Eu acho que a imagem é reflexo da realidade. Não há como querer melhorar só a imagem. Você tem que melhorar a realidade. Houve vários fatos no Brasil, indiscutivelmente. A economia piorou, o impeachment é um processo doloroso. Mas, curiosamente, quando houve o impeachment do Collar, eu estava fora do Brasil e isso foi visto como força das instituições. Hoje, alguns até justificam, mas ninguém diz que bom houve um impeachment que conseguiu acabar com o governo corrupto, porque a percepção da sua presidenta Dilma corretamente não é essa. É uma pessoa que pode ter cometido ou não cometeu, sei lá, dá uma discussão. Mas essa imagem começou a se deteriorar antes do impeachment, a verdade seja dita, principalmente por causa da economia e talvez até por causa das dificuldades de relacionamento da própria presidente Dilma. Eu acho que não há nada parecido. A gente não mereceu a quantidade de editoriais no New York Times ou no Guardian tão negativos quanto teve agora. Volto a dizer, não é um problema de imagem, é um problema de realidade. Embaixador, vamos para o nosso pinga-fogo final. Eleições americanas. Perigosas. Barack Obama. Um homem pacífico, voltado para a paz, mas que cometeu erros também. Vladimir Putin. Um homem determinado, que quer uma política externa independente para o seu país. Estado Islâmico. Um horror. Fernando Henrique Cardoso. Sociólogo, simpático e ex-presidente. Michel Temer. Interino. Lula. Um homem do diálogo. Dilma. Uma mulher determinada e firme. Muito obrigada, embaixador. Foi um prazer contar com essa entrevista do senhor. Muito obrigada a você também, que nos acompanhou, nos assistiu até essa hora. Você pode rever todas as entrevistas pelo site, também nos acompanhar pelas redes sociais. Os endereços aparecem aí embaixo no seu vídeo. Uma ótima noite, uma excelente semana para você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho